E depois de seis meses, a conclusão foi divulgada ontem pela Polícia Civil. Camila de Castro, de 23 anos, morreu em agosto do ano passado, após sair de uma boate no centro. O crime teve grande repercussão na cidade e o inquérito final concluiu que a jovem foi atropelada pelo ônibus. O motorista vai ser indiciado por homicídio culposo e omissão de socorro. O cobrador também vai responder por omissão de socorro, além de falso testemunho.